A SONGA não pode atrapalhar, manifestações, e vão-me mandar tirar o telefone. Se aquilo é o quê, meu? Acho que a confusão é essa, meu Deus! É o Marcelo? Calma aí! Aquele é o Marcelo? Ei! É o Marcelo! Marcelo Rebelo de Sousa! Não pode! É o Marcelo Rebelo de Sousa! Mas isto é que é de propósito! Não é de propósito, meu senhor! Camarada Marcelo! Vão-me prendendo! Senhor Presidente! Não é de propósito? Pronto, acabou o Fest! Bom dia